...a IRS, que está em substituição do vice-governador para o setor político-social, para que faça a abertura do nosso dia de trabalho. Muito obrigado. Faço das palavras de doutor às minhas pedir as sacerdas desculpas aos membros aqui presentes que esperam esse atraso. Sabem que neste resumente há uma certa atividade a nível da província, essa é a razão pela qual nós nos atrasamos um pouco e também, se calhar, vem que não está presente aqui o senhor administrador por essa subcarga de trabalho. Mais uma vez, desculpa. Como dizia a doutora, eu vou fazer o discurso de abertura do seminário em representação, a sua excelência, ao vice-governador para o setor político-social. Doutor Pacatono, em representação ao senhor administrador municipal do Lubito, estimados membros do Executivo da província e, em particular, do município, membros do CIEs, facilitadores, caros presentes, parceiros sociais, seguidas religiosos, minhas senhoras e meus senhores. É com muito agrado que, em nome de sua excelência, vice-governador para o setor político-social, faça-me presente para proceder à abertura do projeto Participação Cidadã, Práticas e Caminhos para a Sociedade Mais Inclusiva, ou financiado pela União Europeia. Como sabéis, o país encontra-se em franco desenvolvimento através da sua reestruturação econômica, social e humana, exigindo, naturalmente, a formação contínua dos recursos humanos para a melhor prestação de serviço ao dispor do cidadão. E é importante realçar que os diferentes diplomas legais de proteção social, de violência e dos direitos da criança devem ser amplamente divulgados para a sua aplicação e conhecimento quanto necessário. Estimados participantes, Um dos mecanismos que o Executivo tem vindo a debater é a disseminação dos 11 compromissos com a criança, no qual estão instituídas as redes de proteção da criança com o objetivo de facilitar, coordenar todas as atividades a favor dela com a participação de todos os atores que trabalham neste domínio. São vários os desafios para que grangemos uma sociedade moderna e para que esse desiderato seja concretizado, todos nós somos chamados para contribuir na consciencialização, responsabilização, participação na mudança de mentalidades. Só assim podemos, de facto, contribuir para um país onde cada um de nós possa desfrutar de uma vida saudável, num desenvolvimento sustentável. Com essas palavras, declaro aberta o projeto de participação cidadã, práticas e caminhos para uma sociedade inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Em nome dos serviços provincial do INAC e do seu diretor, a quem eu represento neste momento, quero felicitar a realização deste workshop, a apresentação dos resultados do projeto Participação Cidadã, práticas e caminhos para uma sociedade mais inclusiva. Antes de entrar praticamente nos aspectos relacionados com o INAC e a aposentação social da criança, quero felicitar, portanto, quero envelhecer os estimados presentes sobre a formalidade e o objeto social do INAC. O INAC, o Instituto Nacional da Criança, é uma instituição pública dotada de oportunidades jurídicas e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tem como finalidade a advocacia, investigação e proteção social da criança, cujo objeto social é a mulher grávida e latente e a criança até a maioridade. No âmbito da proteção social da criança, o INAC considera, até o momento, existirem duas fases. A primeira podemos contextualizá-la à década de 90, onde as suas ações ganharam um pendor de emergência, pisando a aplaudir a situação das crianças de Pina Rua, com matar a carência alimentar de famílias vulneráveis, através do projeto de assistência alimentar à criança vulnerável, denominada Cozinhas Comunitárias, no município de Benguela do Vito, Bahia Farta, e na então Comuna da Catumbela, com o apoio do PAM, Hora Internacional e AJA. Nesta altura, ou nesta fase, formulou protocolos com o projeto para o jovem, ligado à Universidade Técnica de Motorcidade Humana de Rua, BOA, financiado pela União Europeia, que visou formar um número considerável de adolescentes nas áreas de educação geral, portanto, calcetagem, eletricidade, construção civil, tendo sido posteriormente reintegrado na sociedade. Com o projeto do ICDP, Programa Internacional para o Desenvolvimento de Criança, que trabalhou na capacitação dos autores sociais e atividades voltadas à proteção e formação da criança, baseado em métodos científicos, denominado oito princípios de interação adulto-criança, cujo alvo principal eram as crianças traumatizadas. Foram criadas e capacitadas equipas de educadores urbanos, com o intuito de se dar maior cobertura na identificação dos problemas adversos ao desenvolvimento integral da criança, junto às comunidades, consequentemente a sensibilização e mobilização da sociedade, com vista a cultivar o hábito de proteger e salvaguardar os interesses superiores da criança. Registram-se também outras ações, tanto não menos importantes, que são as intervenções de forma positiva nas ações de outros setores parceiros, como a educação, justiça, saúde, estrutura e desporto, família e promoção da mulher, assistência à reação social e outros parceiros da sociedade civil. A segunda fase podemos contextualizá-la desde o alcance da paz, em 2002, ou seja, a fase de desenvolvimento, onde, de acordo à nova visão e missão do INAC, ela orienta a situação com base na legislação sobre a proteção social da criança, das como a Convenção dos Direitos da Criança, a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, a Constituição da República, nos seus artigos 35 e 80, a recente Lei nº 25, barra 12, de 22 de agosto, Lei sobre a Proteção e o Desenvolvimento Integral da Criança, e outros documentos legais que protegem e salvaguardam os interesses da criança, conformando, assim, os 11 compromissos assumidos entre o Governo de Angola, Sistema das Nações Unidas e os parceiros sociais, como a melhor forma de se orientar, implementar e avaliar a execução das políticas a favor da criança. Este processo dinâmico exigiu do INAC a criação e implementação de novas estratégias de intervenção, nomeadamente. De 1998 a 2012, criou e revitalizou as redes provincial e municipais de proteção e promoção dos direitos da criança, tendo conhecido já a sua expansão em algumas comunas, consideradas como espaços privilegiados de concertação social tendentes à prevenção da violência contra a criança e à advocacia aos casos adversos, ao desenvolvimento da criança e das comunidades. De 2008 a 2010, trabalhou com o projeto Conjoio, da TILFUND, na retirada e reintegração ao sistema formal de educação, cerca de 7 mil crianças que se encontravam envolvidas em piores formas de trabalho infantil no município de Bairro. Criou o sistema SOS Criança por Telefone, nos municípios de Benguela, no Vito, Capimbele e Veia Farta, na perspectiva de incentivar a sociedade à denúncia dos diversos tipos de violência de que a criança tem sido alfa. Formulou um protocolo de parceria com a RAPED, a Renda Angulana de Portadores de Deficiência, com o intuito de desenvolver ações de sensibilização das comunidades quanto à não discriminação e à garantia dos seus direitos. No âmbito da participação da criança, artigos 12 e 13 da Convenção sobre o Direito da Criança, instituiu desde 2001 a Assembleia Provencial da Criança, que reúne de dois em dois anos, permitindo deste modo que as crianças com capacidade de discernimento possam exprimir livremente a sua opinião sobre questões que lhes diz a respeito. Tem realizado cotidianamente ações de advocacia quanto aos direitos da criança, à educação, ao registro do nascimento, sobre validade, a uma família e outros que garantem a sobrevivência da criança junto dos parceiros sociais do governo e da sociedade civil. Tem levado a cabo campanha de sensibilização e mobilização da sociedade sobre os diversos temas candentes e atuais sobre a vida da criança. Vem advogados casos de violência contra a criança nos seus mais variados tipos, bem como os casos de crianças envolvidas em delitos, ou seja, crianças em conflito com a lei. De janeiro a maio, o Inácio recepcionou e deu tratamento adequado a cerca de mil casos de violência contra a criança, onde o mais frequente é a fuga da prestação à atenção alimentar, com 157 casos. Tem trabalhado com os seus parceiros, Anto Minar, Sérgio e Unifop, na formação dos adolescentes de rua, através do projeto de formação profissional de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, localizado nos bairros 70 e Cauã, e Nanguela, que passa para a sensibilização e mobilização do grupo-alvo, bem como apoio na formalização da documentação existida. Estimados presentes, no âmbito do apoio e acompanhamento, ou seja, monitoria das ONGs e associações que desenvolvem ações a favor da criança, criou um tema de monitoria composto por 12 setores sociais do governo e da sociedade civil, que acompanhou minuciosamente todas as fases do desenvolvimento do projeto do CIS, que encerra com este workshop, executadas para as emasoblatas no Centro Social Renascer, pela Humunga, no 116 de junho, e pelo ciclo Rasta Farma, no dia de dia de março, e no município de Bocóio, pelo que se considera ter sido executado com êxitos, e desde já somos favoráveis, quanto à possibilidade da deporrogação deste projeto. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.